Um sindicalista foi preso em Londrina na quarta fase da operação Registro Espúrio, que investiga o desvio de 9 milhões de reais do Ministério do Trabalho. Ao todo foram cumpridos 9 mandados de prisão temporária e outros 16 de busca e apreensão no Paraná, Distrito Federal, Goiás e também em São Paulo. O sindicalista Mauri Viana Pereira foi preso no apartamento onde mora na zona sul de Londrina. Na sede do Sintracop, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas Agropecuárias, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão. Esta é a quarta fase da operação Registro Espúrio, que apura irregularidades na emissão de registros de sindicatos e desvios da conta que é abastecida com dinheiro da contribuição sindical. As investigações começaram em maio deste ano e revelaram um amplo esquema de corrupção dentro da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho. Ao todo foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 9 de prisões temporárias aqui em Londrina, em Brasília, São Paulo, Goiânia e Anápolis. Todos os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, os acusados podem responder por crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, falsificação de documentos públicos e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal de Londrina não se pronuncia porque a investigação é comandada por Brasília. E a Fenatra Cop informou pra gente em nota que assim que o Departamento Jurídico tiver acesso à íntegra do processo, irá prestar todas as informações. E a Fenatra Cop, o Departamento Jurídico do Trabalho 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 do Trabalho.